Música Bem-vinda, criançada! A nossa apresentação O que vocês verão aqui? Não passa na televisão Bem-vindos, pais e mães A nossa apresentação O que vocês verão aqui? Estou cará Coração Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Pulando amarelinha Da cabra cega a escapar Vem conosco, vem contente Vem brincar, se divertir Com todas as brincadeiras Fazer de novo o palhaço sorrir Vem conosco, vem contente Aprender e se instruir Com o soldado e a boneca Com a TV papão Destruir Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Pulando amarelinha Da cabra cega a escapar E para a história começar Contaremos até três Falando de uma só vez A palavra que nos levará A um lugar muito distante Além de qualquer visão Vem conosco adiante Solte a imaginação Um, dois, três Rá-ting-bum, Rá-ting-bum Que lugar é esse? Deve ser uma caverna É tudo tão escuro Engraçado Não tem ninguém Será que estão todos dormindo? Olha Um soldadinho de chumbo Eu nunca tive um Vamos falar com ele Cuidado, ele está armado Pode atirar Eu não tenho medo De nenhum soldadinho de chumbo Você esqueceu Que eu sou um super-herói? Que super-herói que nada Você mais parece um bobão Com essa roupa Boba, é você Que me trouxe para este lugar Podia muito bem estar em casa Assistindo a minha televisão Você veio Por que quis? Eu não te obriguei a nada É claro que eu tinha que ir Você acha que eu iria deixar você Nesse lugar tão estranho? Onde não conhece ninguém? A voz queria dar maior Veja Iria nada, tá bom? Era só eu falar a palavra mágica E pronto Que palavra? Atimu Pararatimu Mas quem me tirou Dessa posição horrível? Eu já estava ficando Enferrujada Mas quem são vocês? E o que estão fazendo aqui? Eu sou uma criança Você nunca viu uma criança Por acaso? E eu sou um super-herói Sou a criança mais forte De todo o planeta Não Crianças não Vocês são do exército Do TV Papão Claro que são crianças Alguma dúvida? Mas Quem é esse? É mesmo TV Papão? Engraçado Eu só tinha ouvido falar De bicho papão Você já ouviu falar disso aí? Eu não A única televisão Que eu conheço É a TV lá de casa Não Televisão não Vocês são do exército Do TV Papão E vieram me buscar Mas eu não me rendo Calma, soldado Calma Nós viemos aqui em paz E queremos É apenas conhecer As brincadeiras Que nossos pais Tantos falam Isso Nós viemos só nos divertir Vocês juram? Eu não juro Porque quem jura Mente Não liga pra ela Não E o seu soldado Ela é assim mesmo E vem pra cada uma Seu gol Você vive aqui sozinha? É mesmo Porque tudo tão triste Do que? E aqui E aqui não existe criança Eu pensei Que aqui tudo fosse alegre Calma, calma Uma pergunta de cada vez Eu não vivo aqui sozinha Aqui vive a boneca O palhaço As crianças E o TV Papão E onde eles estão? Bom As crianças O TV Papão Lhes roubou a alegria E a boneca Bem Vocês conseguem Dar vida a ela também? Claro Com a palavra mágica Nós fazemos tudo o que queremos E o que não queremos Também O que ele quis dizer com isso? Nada não Não liga pra ele Onde está a boneca? Estou louca para conhecê-la Pelotão em bola Direita vou ver Esquerda vou ver Meia volta vou ver É mais Desculpa Desculpa criança Eu estou um pouco fora de forma Está vendo que você arrumou? Não O que vocês estão cochichando? Nada não É coisa nossa Então A boneca está ali Será que vocês conseguem? Sim Estão preparadas? Estou Um Dois Três Rá-ting-bum Pará-ting-bum Quem me tirou dessa posição Tão horrível? Ai Já estava brincando com vários nas costas Foi você meu amigo soldado? Não Foi meus mais novos amigos Crianças São de verdade? Há quanto tempo eu não vejo crianças? Claro Está pensando no som de trato também? Não Fala assim com ela Eu nunca disse Uma boneca de sua dor Muito prazer Eu sou a Torine E esse aqui É uma loucada do meu irmão O nome dele é Julinho O nome dele é Julinho Não sou mal educado coisa nenhuma Já disse que sou um super herói Super herói? Vocês são do exército do TV Papão Não são? Falem a verdade Vocês divinalizaram os soldados E agora querem divinalizar também Não são Eles são nossos amigos Eles só vieram nos ajudar Eu não acredito Pode acreditar Eu juro Eu não acredito Eles são do exército do TV Papão Não são Pode acreditar Mas afinal Quem vai me contar Quem é esse bicho TV Papão? Conta você boneca Conta você soldado Conta logo Deixa de cima o meu carro Está bem Eu conto Foi assim Vivíamos nós sempre alegres Cantando Brincando Sorrindo Era tudo felicidade O palhaço fazia tantas palhafadas Que dava até dor na barriga De tanto rir E as crianças gostavam de brincar comigo E comigo? Até que um dia Aconteceu uma coisa terrível Apareceu aqui uma figura estranha Que eu nem gosto de falar E começou a tirar toda a nossa felicidade Primeiro Ele roubou todas as brincadeiras Para que toda criança que nascesse Não mais brincasse Depois Ele levou a alegria do palhaço Para que mais ninguém achasse graça De suas piadas E por fim Ele prometeu Que nós seríamos os próximos E queria nos destruir De uma vez por todas Por isso É que ficamos com medo de vocês Pois ele hipnotiza as crianças Para usá-la para os seus objetivos Nossa Que malvado Por que ele é tão egoísta? Talvez ele não seja de todo culpado Deixa comigo Eu amasso o vestido dele com meu soco supersônico Não Nós não queremos violência Quem educa a criança para a violência É ele Nós não queremos isso Não queremos É dar uma lição nele Ou em quem o fez assim Para aprender a não ser mais tão egoísta Eu tive uma ideia Você sabe onde está o palhaço? Sabemos Vocês quiseram até ele? Claro que levamos Lá vem em creme O quê? Nada não É que eu queria comer banana na pele Essas crianças, viu? Têm cada vontade Mas Qual que é o plano? Só que tem uma condição Para ajudarmos vocês Uau! Vocês terão que nos visitar Todas as brincadeiras Que esse tal de TV portão roubou Vocês sabem, não é? Claro que sabem Porque eu vou adorar ensinar elas para vocês Vamos? Vamos Para quem não o conhece Ele é o TV papão Ele prende as crianças Com o brilho da televisão Ele odeia os brinquedos E as brincadeiras infantis Ele odeia as crianças rindo Ele não quer ninguém feliz Está tudo perfeito Tudo caminhando como eu planejei Agora só falta aquela maldita boneca de trapo Que toda avó insiste em fazer para a sua neta E aquele maldito soldadinho de chupro Que toda avó insiste em dar para o seu neto Mas agora está fácil Eu tenho todas as crianças em meu poder Ei, onde foram aqueles brinquedos? Corna de quem? Mas eu pego eles Eu juro que eu pego Já estou ficando com calma Os meus pés E até agora Vocês não nos ensinaram nada É mesmo Daqui a pouco encontraremos o palhaço Não aprendemos nada Nós ensinaremos no caminho Mas onde está esse palhaço? No Japão? Onde? Nada não Não fica para ela não Vamos, vamos Ele é o palhaço Pim, pim Que agora anda esquecido O seu riso está no fim Não é mais o preferido Hoje não tem marmelada Não é mais o ladrão de mulher Ele não tem mais a criançada Ele vive como a vida quer Ele é o palhaço Pim, pim Todo mundo comigo Ele é o palhaço Pim, pim O melhor O melhor O melhor O melhor O mais engraçado O mais, mais eu O palhaço Enfim, o é tem mesmo ninguém, ninguém batendo palmas para mim. Um palhaço sem aplausos e gargalhadas não é um palhaço. Não, que belíssimo, mas já acabou o seu reinado dele, palhaço. Eu tenho mais brilho, mais cores, mais luzes. Mas eu tenho um sorriso espontâneo, enquanto você tem um sorriso mecânico voltado. Não interessa, porque agora eu sou o rei e ele é uma boninha aliada à tecnologia. E agora só falta aqueles dois malditos brinquedos e tudo será meu. Mas eu não vou deixar. Você não tem forças contra mim. Eu vou te provar que você não é tão poderoso quando você pensa. Isso nós veremos. Realmente, esse palhaço deve estar no jacão, viu? Tudo por pessoa. Podia muito bem estar em casa assistindo o programa da loira mais legal do país. Ai, eu gosto mais do outro. Acho que é bem legal. Ei, vamos para isso. E aqui vem vocês, que vocês estão falando. São as nossas amigas da televisão. Elas apresentam programas infantis bem legais. A gente vai viver todo dia na televisão. Seus traidores. Na verdade, vocês são do exército do TV Papão. Que vieram nos buscar. Depois vocês dizem que não conhecem ele. Eu não confio em vocês. Mas nós não somos amigos do TV Papão. E sim dela. Foi tudo um truque. Não faremos mal a vocês, né? Se tivéssemos fazer mal, já teríamos feito. Mas então expliquem o que vocês querem aqui. Vocês não brincam nesses programas infantis? Exatamente. Por isso que viemos falar aqui. Pois para brincar nesses programas infantis, tem que ir à tela. Ou ficar brincando sozinho, frente à televisão na sala. Então vamos brincar? Vamos. Eu não vou. Vem, saudadinho. Vamos brincar. Não. Ei. Você brinca? Tá bem. Eu brinco. Mas qual vai ser a brincadeira? Já que estamos procurando palhaço, vamos brincar de cabra cega. Mas como é? É assim. Você pega um pedaço de pano e tampa os olhos da pessoa. A rodaremos. E essa terá que achar os outros. Essa é legal. Eu quero ser a cabra cega. Está bem. Tá. 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 Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Então vem nos achar. Achei, achei. Achei, achei. Uma criança de verdade. Quanto tinha pra ouvir uma criança brincando de cabra cega. Mas você não estava na brincadeira. Não, mas agora estamos. Mas você é um palhaço. Será que é você quem estamos procurando? Eu devo ser. Pois eu sou o único palhaço deste reino. Quem está com você? A minha irmã, a boneca de trapo e o soldadinho de juro. Você espera que eu vou chamá-los. O palhaço, o palhaço! Você achou o palhaço? Mas aonde que ele está? Ele estava aqui. Aqui? Você é mesmo um palhaço de carne ou de pintura? Como você fez para achá-lo? Foi assim. E aí, o lutinho falou de repente. Ele trombou comigo. Ah, vocês estão aí. Agora vocês não me escapam. Quem é esse monstro? É ele. Ele quem? O malvado. O terrível. O maior. O rei. É o mesmo. Teve capão. Em luzes, cores. E pronto para acabar com todos vocês. Nunca. Isso eu não vou achar. O que é que você vai fazer com luz, senhor? Com luzes e cores, as crianças ele pirotizará. A velha boneca de trapo por fim vai descosturar. Com a sua energia, o soldadinho ele vai derreter. Fará o palhaço chorar. Fará o palhaço sofrer. Então adeus brincadeira. Adeus sorriso espontâneo. Tudo será da sua maneira. Tudo será apenas instantâneo. Não haverá mais amor. A vida será só dor. Se tentar alguma coisa, eu destruo você. Eu sou um super-herói. Você será o primeiro. A menina. Seu perverso. Depois. Você me paga. Depois eu voltarei a trabalhar com todos. Ai, meu Deus. E agora o que a gente vai fazer? Era a menina que tinha um plano. Eu tenho uma ideia. Que ideia? Nós vamos fingir que estamos hipnotizados pelo telemator. E quando ele estiver quente que estamos hipnotizados, nós o amarraremos e deixaremos de castigo. Isso não vai ter certo. É fora que vai, palhaço. Deixa de ser megroso, Pimpim. Não vamos brigar agora. Agora o que precisamos é de união. Só com a união de todos é que conseguiremos salvar a menina. E tanto tempo está esperando a lua? Podem se esconder. Eu e o soldado tentaremos primeiro. Vamos usar a brincadeira do reitinho, não? Ah, vocês estão aí. Agora vocês não me escapam. Sim, mestre. Faremos o que o mestre mandar. Ué? Eu não entendo que notizei vocês. O que está acontecendo? Sim, mestre. Faremos o que o mestre mandar. Querem parar com as... Sim, mestre. Sim, mestre. Faremos o que o mestre mandar. Cadê o palhaço? E aquele menino metido a super-herói? Eles escaparam, mestre. Não conseguiram segurá-lo. Então vamos atrás deles. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Faremos o que mandares. Sim, mestre. Sim, mestre. Por todos os lugares. Em cima, embaixo, pra lá e pra cá. Nós sempre faremos tudo o que o mestre mandar. Pega! Vocês querem enlouquecer? Já atrás deles. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Ó, grande mestre. Que tenha força e poder de cantar as crianças. Eu me rei diante de ti. Ó, grande mestre. Que tenha força e o poder. Com suas luzes e cores. Só tu tens o poder de cantar as crianças. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Mas está tudo acontecendo como eu planejei. Menina, faça as honras da casa para os nossos mais novos hóspedes. Sigam-me, por favor. Parece que o TV Papão está engolindo a isca. Agora a gente precisa preparar a marinha. Assim que ele entrar, a gente pega ele. Sim, mas cadê a porta? É só pegar, está indo no meio dos detalhes. Aqui? Mas aonde? Ah, eu joguei ela aí. Mas como que você sabe? Ué, eu joguei. Ah, mas tem que achar pra curar então, né? Ah, quer dizer que era tudo um plano pra me destruir? Agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Espera o TV Papão, vamos conversar? Eu não tenho nada pra conversar com você, moleque atrevido. Mas comigo você tem, ou é desafio? Haha, você me desafia pra quem, seu palhaço decadente? E pede a menina, ela é importante para o desafio. Tá bem. E quem você me desafia, eu te garantia. A minha palavra. Ah, haha, e desde quando palavra de palhaço vale alguma coisa? Não ofende ele que eu te parto em dois, seu louco. Tá bem. Clarinha, você tá bem? O que ele fez com você? Ele te machucou? Não sei, ele o quê? Eu não me lembro de nada. Vamos parar de cochichar e começar logo esse desafio. Eu não vejo a hora de terminar com todos vocês. Só um minutinho, eu preciso conversar com ele. O desafio é o seguinte. Nós dois vamos ter que fazer brincadeiras e sentidos com o palhaço. Quem conseguir uma razão, a palavra, a obrigada, vem esse desafio. Então quando eu começar... Haha, vamos parar de cochichar e começar logo. Combinado, combinado. Combinado, combinado. Mas eu começo. Boa tarde, meu pequenininho, que está em casa nos assistindo, nos quatro cantos do meu querido país. Chame o papai, a mamãe, a vovó e o vovô, o titio e a titia, que vai ser uma diversão só. A brincadeira agora do nosso programa é... A dança das cadeiras. Ei, cadê as cadeiras? As crianças. Com quem que você vai brincar? Ah, com eles, eles brincam assim comigo todo dia, cada um na sua casa. Não valeu, não valeu. Agora é a vez do palhaço. Minha criançada querida, tudo bem? Tudo! Quem gosta de sorvete, levanta a mão. Ei! Quem gosta do papai e da mamãe, levanta a mão. Ei! Quem gosta de comer pizza, levanta a mão. Ei! Quem tá assistindo a mamãe, levanta a mão. Ei! Você! Tá, mas agora é a hora da brincadeira. Vamos brincar? Vamos! A brincadeira é morto, vivo, careca e cabeludo. Quando eu falar morto, vocês agacham. Quando eu falar vivo, vocês fiquem de pé. Quando eu falar careca, coloquem os braços assim na cabeça. Quando eu falar cabeludo, chocalhão e os braços lá em cima. Combinado? Combinado! Então vamos lá. Morto! Careca! Fijo! Morto! Cabeludo! Não valeu, não valeu! Proteção, proteção! Então tem que funcionar com a mente. Boa tarde, meu pequenininho, que está em casa nos assistindo, nos quatro cantos do meu querido país. Agora, no nosso programa, vamos ao sorteio deste lindo ursinho novo. O que? Você não está fazendo brincadeira nenhuma. Eu não estou vendo nenhum ursinho. E além de mais, você está comprando a criança. Que coisa feia! Comprando a criança. Eu quero ver brincadeira de verdade. Crianças brincando. Eu nunca vi ninguém se divertir vendo outras pessoas brincarem. Eu tenho uma ideia. Por que você não gosta desse jeito? Eu gosto. Menino Pum, você é pra você ser mais popular dele? E agora, meu caro? É a minha vez. E agora, meu caro? Viva, você venceu! Viva, estamos livres! Não vamos mais morrer! Estamos livres, Julinha, inclusive você! Minha roupa! O que aconteceu com ela? É que você estava hipnotizada e não sabia. Ai, estou me sentindo até mais leve. Ele é falhaço, você é demais. Traz o meu irmão de volta. Só que nem tudo está resolvido. O TV Papão pode renascer de volta se não soubermos dividir o tempo. Tipo, para o soldado, para a boneca, para mim, os deveres de casa e tudo mais. Foi tudo tão lindo. Pena que temos que ir. Poxa, logo agora que estava gostando. Temos mesmo que ir. Vamos ficar aqui? Você não precisa ficar aqui para comer tudo de novo. É só dividir o tempo. E tudo vai ser uma brincadeira feliz. Então nós já vamos. Mas cadê o TV Papão? Deve ter se desligado. Até qualquer hora. Até qualquer dia. Um, dois, três. Rá-tim-pum, pará-ra-tim-pum. A todos que assistiram a nossa apresentação. Espero que tenham aprendido a nossa lição. E não crie em casa um novo TV Papão. Que tire do seu filho toda a imaginação. Vamos dividir o tempo. Vamos brincar. Mil e um movimentos. No seu lugar. Vamos dividir as lembranças. Vamos todos cantar. Soltar de dentro a criança. Para a criança ensinar. No seu lugar. Para a criança ensinar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai começar tudo de novo. Vai, vai, vai. Obrigada. Obrigada.